Trabalhando que se consegue as coisas, a necessidade dele hoje é suprida através do trabalho das mãos dele. Quando o preso tem uma perspectiva de aprender algo diferente, que ele pode usar quando estiver em liberdade, é muito gratificante para ele. Além da questão da remissão de pena, que ele vai cada três dias trabalhados, reduz um dia da pena dele, ele vê uma perspectiva de aprender um trabalho, mesmo que seja um artesanato, e ele tem o sonho de trabalhar honestamente. Então, isso dignifica ele, ele se sente realmente um ser humano. A gente era arrogante, na verdade é bem essa, a gente era arrogante, e a partir do momento que eu comecei a evangelização com a pastora Jeovana aqui dentro, as coisas foram mudando, a minha esposa percebeu, a minha mãe, a gente conversa por carta, meus filhos, então todo mundo percebeu. Minha esposa toda semana está aqui, então ela falou, toda semana ela pergunta, continua, se você está lá ainda à toa, ela fala, então continua, porque não sai, porque você está melhorando. Então quer dizer, então se ela percebeu, então quer dizer que muita gente vai perceber isso em qualquer lugar que a gente for. Antes de fazer isso aqui, quando eu ia para o pavilhão, eu pensava em, quando eu saísse, programar alguma coisa para fazer, tipo roubar alguém, estou sendo sincero, entendeu? Já agora não, agora eu penso em abrir uma empresa disso aqui. Mudou totalmente a minha cabeça. Eu sempre quando eu vou criar o preso lá dentro do raio, eu pego o nome, depois a segurança vê se ele realmente pode estar aqui, ele vem e me pergunta, pastora, eu gostaria de fazer artesanato. Aí eu pergunto para ele, você tem profissão? Aí ele fala, não, eu falei assim, você pretende sustentar a sua família com, porque você só tem duas opções. Eu não dou a outra opção para ele, a opção dele é ou ele trabalha artesanalmente ou ele vai trabalhar em uma empresa. Dinheiro só se consegue assim. O trabalho pet que a gente faz aqui, que os diretores proporcionaram um espaço junto com a FUNAP e a pastora Giovana, isso aí vai ajudar não só eu, como todos os meninos que passarem por esse programa, a entrar no mercado do trabalho, a se lançar com o que eles estão fazendo, se preparando para voltar para o mercado do trabalho. Então, quer dizer, a gente vai sair daqui da cadeia, a gente não vai sair desatualizado. Alguns vão sair melhor do que entrou, porque não tinha estudo, vai sair com o quarto ano completo, sabendo ler e escrever, vai sair com diploma de informática, então consegue procurar um emprego, vai saber como se portar perante a sociedade, como se portar em uma entrevista de grupo, entendeu? Então, isso vai fazer uma diferença enorme no mercado de trabalho para quem vai voltar. E a gente também tem outros tipos de atividades aqui, né? A gente tem o curso de computação, a gente tem o PET, que é o Programa de Educação para o Trabalho, onde eles aprendem também noções básicas de entrevista, de como se portar em uma entrevista de trabalho, né? E além de tudo, a gente também tem o ensino formal, né? Se ele chegar aqui, aqueles que têm dificuldade de ler e escrever são matriculados, né? Através da Secretaria da Educação, né? Vêm professores da Rede Estadual da Educação aqui e eles têm a oportunidade, tanto de aprender o ensino regular, curso profissionalizante, curso de computação e o próprio artesanato, né? Então, isso envolve bastante deles aqui. Eu fico aqui com eles algumas horas e conversando e colocando isso, né? Na cabeça deles. E tem uns aí que já se propuseram a fazer os vasos, fazer fibra, onde é que compra essas fibras e tudo, para poder ganhar dinheiro com o suor das suas mãos, entendeu? Então, a ressocialização. Meu intuito é esse, ressocializar. Ressocializar é colocar na cabeça deles que dinheiro só se vem do trabalho, não existe outra maneira.